A câmera marca 4 horas da manhã e um bandido se prepara para mais um furto em um comércio. Ainda do lado de fora, ele observa a movimentação e em segundos puxa uma grade de segurança e entra. A grade que esse ladrão arrombou é exatamente essa aqui. Gente, ela fica na frente do comércio, na entrada mesmo. Ele não se deu trabalho nem de tentar entrar para outro local. E agora ela está mais reforçada, inclusive aqui na porta também tem um carro de segurança privada. Este local fica em frente a uma rua, gente. Esta rua que fica em um bairro nobre aqui na capital, do bairro Nova Suíça, é bem movimentada, inclusive na madrugada. A todo momento que a gente está aqui, passa pessoas, carros, enfim, tem movimentação. Sem pressa, ele passa por todos os cômodos. Parece escolher objetos para furtar, pega bebidas e outros produtos. Nos quatro cantos do local escolhido pelo ladrão, tem câmeras de monitoramento. Mesmo assim, ele não se preocupa e de cara limpa, pega o que quer. Toda a ação durou 15 minutos. Depois que ele furtou o que quis, saiu aqui, pela lateral desta rua. Ali na frente tem outra câmera, assim como várias dentro deste comércio. Seguiu caminhando tranquilamente e foi embora. O ladrão já foi reconhecido pela polícia, mas ainda segue foragido. Ele rouba comércios e já fez várias vítimas na capital.